Mais uma vez, São Luís encontra-se paralisada devido a uma greve de ônibus. Os rodoviários protestam. Dizem que tiveram seus direitos aviltados pelos patrões, que permanecem apáticos diante das reivindicações. Enquanto isso, a prefeitura se mostra passiva, exacerbando o caos urbano. A cidade vive um verdadeiro inferno. O trânsito nas principais avenidas completamente parado em horários de pico. E a população desespera-se em busca de qualquer meio de transporte para chegar ao trabalho. Motoboys em meio ao tumulto arriscam suas vidas em manobras perigosas entre os veículos. Os agentes de trânsito fazem o que podem, mas são capazes de restaurar a fluidez nas ruas. A cidade parece ter virado de cabeça para baixo. A pergunta que se impõe é até quando esse caos persistirá? A greve foi declarada por tempo indeterminado e parece que a situação se estenderá até que uma das partes ceda. Infelizmente, é o cidadão comum quem mais sofre nesse embate. O prefeito, por sua vez, tentou assumir uma postura de influenciador digital. Foi às redes sociais para dizer que não há motivos para a greve. Que a prefeitura vai bancar o pagamento do percentual negociado entre rodoviários e empresas. Que a tarifa dos ônibus não sofrerá aumento e blá, 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 blá. O mandatário municipal Lodovicense ignora o fato de que os recursos municipais provém do povo, que já está sobrecarregado com altos custos. No ano passado, o subsídio municipal às empresas de ônibus alcançou a cifra astronômica de 42 milhões de reais. E mesmo assim, a tarifa aumentou 30 centavos. É provável que este ano a história se repita, aumentando o fardo sobre os cidadãos de São Luís. Sigamos em frente, com força e fé.